É uma honra ter você por aqui, se você deseja iniciar sua jornada de yoga junto com o Sadguru. Conheça o curso que preparamos para você clicando no link que está na descrição desse vídeo. Quem sou eu? Não é uma pergunta que você faz a alguém? É uma pergunta que você faz a si mesmo? Você não saber quem você é, isso é um problema pequeno? Se esta pergunta estiver genuinamente queimando dentro de você, então você vem. Subsistência terceirizada? Para sobreviver neste planeta, você só precisa de quatro membros e algumas células cerebrais que funcionem. Então agora, Sadguru, tudo isso está indo bem, mas quero saber quem eu sou. Todo esse negócio de quem eu sou se tornou muito popular por causa de Ramana Maharshi, sabe? Você já ouviu falar de Ramana Maharshi? Ele não é bengala. Então, Ramana disse, quem sou eu e se sentou lá? Hoje em dia, as pessoas acham que não precisam fazer nada. Se de vez em quando perguntam a alguém, quem sou eu, eles acham que estão sendo espirituais? Eu estava dando aulas num programa em Los Angeles. Havia um grupo de pessoas, cerca de 150 pessoas, todas proeminentes. muitas delas eram da Nata, de Hollywood, e muitas mulheres jovens que pareciam a mesma pessoa. Elas não são irmãs, só têm o mesmo médico. E... E então um deles diz, Sadguru, eu estava apenas ensinando para eles uma prática simples de 21 minutos. Por quê? Para que você se volte para dentro de si mesmo? Porque da maneira que você está fazendo essa pergunta, você não vai encontrar nada. Se eu disser que você é um Atman, Parmatman, coisas sem sentido, aonde isso o levará? Só mais vocabulário? Veja, se eu lhe disser que você é uma alma, que é uma entidade divina, que é Atman, que é Parmatman, você não chegará a lugar nenhum? Você só tem mais vocabulário de tolices? Isso é tudo que você tem? Então eu disse, estamos ensinando a você um processo simples, como voltar-se para dentro em 21 minutos? Mas você está nos dizendo isso tudo em 21 minutos? Nós temos de fazer isso tudo? Mas a Ramana Maharshi disse que você não precisa fazer nada? Eu disse, uou, uou, Ramana foi para Los Angeles? Mas Ramana não fez nada, isso é fato? Ele simplesmente sentou assim com as pernas cruzadas? Simplesmente não fazendo absolutamente nada? Roedores vinham, mordiam e comiam sua carne? Ela infeccionava? As feridas ficavam infectadas com vermes? E ele simplesmente ficava sentado sem fazer nada? Se você puder fazer esse tipo de ficar fazendo nada, imediatamente haverá uma resposta, certo? Mas na Califórnia agora, eles fazem assim. Se o mosquito picar, eles vão ligar para o 190. Sim, é assim que funciona. Nesse estado, você não pergunta. Então agora mesmo, se essa é uma questão existencial, não é uma questão pequena? Você não sabe quem você é? Isso é um problema pequeno? É um problema fundamental, não é? E você está se levantando e se apresentando de onde? Você veio de Bengala e tudo mais e agora está fazendo a pergunta. A pergunta que ainda não amadureceu? Se você ficasse de pé e não pudesse perguntar e as lágrimas rolassem, eu teria respondido a essa pergunta de forma completamente diferente? Mas agora é uma brincadeira, então estou brincando com você. Tudo bem? A questão está lá. E é bom que a questão esteja. Mas a pergunta precisa ser afiada para aprofundar. Ainda não tem intensidade suficiente para aprofundar qualquer coisa. No momento é uma pergunta casual. Então agora mesmo, posso lhe dizer uma coisa, quem você é? Mas isso não faz parte da sua experiência? Se eu lhe disser algo que não faz parte da sua experiência, o que você pode fazer? Você pode acreditar ou não acreditar nisso? Se você acreditar, não estará mais perto disso? Se não acreditar, não estará mais perto disso? Se você acreditar em mim, pode ir e contar alguma história fantasiosa e positiva? Se você não acreditar em mim, pode ir e contar alguma história negativa a meu respeito? Mas você não se moveu nem um centímetro, não é mesmo? Portanto, se você genuinamente... Se essa pergunta está ardendo dentro de você, se esta noite essa pergunta incomodar tanto que você não consegue dormir, não consegue sentar, não consegue ficar de pé, se isso incomodar assim, então venha. Eu lhe darei outra coisa, algo completamente diferente. Neste momento, o que você pensa que sou eu é apenas uma mistura de pensamentos, emoções, ideias, preconceitos, filosofias, ideologias, uma mistureba de várias coisas que você coletou? Você é um álbum de recortes? Isso não está soando bem? Não, você é um coquetel. Podemos dar um upgrade nele mais um pouquinho? Você é um buquê de flores? Tudo bem? Então, o que você é? Isso aconteceu no aeroporto de Cincinnati, em Ohio, Estados Unidos. As pessoas estavam na fila para fazer o check-in na companhia aérea. Um homem simplesmente saiu da fila e foi direto para frente e mostrou prontamente seu ticket. A moça do balcão disse, Senhor, tem uma fila? Ele disse, não, não, estou com pressa. Ela disse, todo mundo está com pressa. Vocês estão no mesmo avião? Por favor, continue na fila. Então ele disse, você sabe quem eu sou? Ela olhou para ele, prontamente pegou o microfone e disse, tem um homem aqui que não sabe quem ele é. Alguém pode ajudá-lo? Então, quem sou eu? Não é uma pergunta que você faz a alguém. É uma pergunta que você faz a si mesmo. Faça ela ficar cada dia mais profunda. Se você tivesse se levantado, isso é como o que você está pedindo, é como se fosse uma prece matinal, sabe? Como as pessoas rezam. Se você aprende o mantra, seu filho está fazendo algo, ei! E pode também atender o telefone nos dias de hoje. Até mesmo no templo, o sacerdote atende o telefone no meio. Essas coisas. Isso aconteceu perto do Natal. Uma senhora em Minnesota estava rezando. Ela foi ouvida pelos vizinhos. Ela estava orando. Ela estava orando. Querido Deus, por favor, desta vez, da última vez aquele velho imbecil do Papai Noel veio e confundiu minhas preces. O que eu quero é um corpo magro e esbelto e um saldo bancário gordo. Da última vez ele trocou as coisas? O motivo pelo qual estou dizendo isso é que você, por favor, dê uma olhada em todas as preces do planeta. Querido Deus, me dê isso, me dê aquilo, me salve, me proteja. Isso parece algo divino ou parece simplesmente subsistência? Desperto. Seu corpo deve dormir, sua mente deve dormir, tudo deve dormir, mas você deve estar desperto. Quando você está dormindo profundamente, você está em perfeita sintonia com a existência, uno com a existência, não é? A natureza lhe deu isso, se você se esqueceu, todos os dias quando você dorme, ela lhe faz uno com a existência. No mesmo sentido de unidade, se você puder acordar e andar por aí, você conseguiu, não é? Todos os dias, você tem iluminação gratuita quando você vai dormir. Mas o problema é que você está inconsciente. Então, o sadhana é essencialmente isso, que desde a vigília, quando você vai dormir, uma certa parte de você vai dormir, uma certa parte de você, se ela permanece desperta, então você conseguiu. De outra forma, quando você acordou, uma certa parte de você permaneceu dormindo, então você conseguiu. Se você está desperto e dormindo profundamente ao mesmo tempo, você está dormindo e desperto ao mesmo tempo, isso é chamado turia. Se você está em um estado de turia, dizemos que você é um mretunjai. Isso significa que você é imortal. porque se você puder ficar desperto enquanto dorme, você também estará desperto quando tiver que deixar o corpo. Portanto, não há questão de morte para essa pessoa. porque vida e morte estão acontecendo ao mesmo tempo. É apenas o ignorante quem pensa agora, eu estou vivo e um dia eu vou morrer. Não. Ambas estão acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, não são duas coisas diferentes. Somente por uma questão de compreensão temos que dividi-las. Caso contrário, é apenas vida e vida. Uma dimensão da vida e outra dimensão da vida. Portanto, essa transição entre de uma dimensão da vida para outra se torna uma porta fácil. Todos os dias, você tem essa porta disponível para você que está entre a vigília e o sono é tão boa quanto a vida e a morte. Se você sabe como explorar essa porta, se você ficar alerta até aquele último momento, você sabe realmente quando cai no sono? Você pensa que está lá, mas depois de algum tempo, puf, você não sabe quando dormiu. Se você puder levar a si mesmo a esse momento, é tão bom quanto estar consciente no momento da morte. você domina a sua mortalidade se conseguir ficar desperto enquanto adormece. Veja, essa é uma oportunidade para você. a melhor preparação para a morte é faça uma tentativa de tentar adormecer conscientemente. em vez de se afastar, se você passar da vigília para o sono, conscientemente, a morte se tornará uma brincadeira. Portanto, a hora de dormir é uma tremenda oportunidade. Se você dorme de certa maneira, amanhã de manhã, quando você acordar, pode estar significativamente um degrau acima. Todos os dias, você tem essa oportunidade de praticar a morte. Se você puder gerenciar esse momento, como... Você pode fazer isso conscientemente, certo? Exatamente assim, da vigília ao sono. Se você puder fazer dessa maneira, é isso. Você é Amritanjaya. Tem muitas práticas que podem mudar a dinâmica do corpo de uma maneira que você não vai acreditar. Foi assim com milhões de pessoas. Tem muitas práticas Tchau, tchau.